Deputada Senerte Virzinha Anabello, no deputado Partido Democrático Antônio da Conceição, a tua exigência, bem-heira comissão C, o D, a laudência conjunta, o Ministério Petróleo, Recurso no Minerais e Reparlamento Nacional, deputada Senerte Nehateten, o Resignação e Chefe Negóciador Principal de Limitação Fronteira Marítima, que irá lá na Guzmão, a PMI, o Timor-Gap, vieram atodada a Cadoras-Mai Timor-Leste, acaba a Austrália. O processo de negociação é o Congresso de Sunrise, a coordenação é a Cadoras-Mai Timor-Leste, para depois, a minha atenação é a Cadoras-Mai Timor-Leste, e a Cadoras-Mai Timor-Leste. E a Cadoras-Mai Timor-Leste é a Cadoras-Mai Timor-Leste. Como é que estamos a Cadoras-Mai Timor-Leste, estamos a Cadoras-Mai Timor-Leste. Deputado do Partido Democrático Antônio da Conceição, o seu Ministério de Recursos Minerais, atuá-la a explicação, quando a razão sai da Mac precisa atuá-la a instúdios, quando o processo de a Cadoras-Mai Timor-Leste. Só que a informação é que se precisa atuá-la a Fila-Fale, novos estudos, para a Cadoras-Mai Timor-Leste. A Cadoras-Mai Timor-Leste é a Cadoras-Mai Timor-Leste. A Cadoras-Mai Timor-Leste é a All-Leste, pois a Cadoras-Mai Timor-Leste montará a Cadoras-Mai Timor-Leste. estudos e que tipo de estudos nós vamos fazer. Também qualquer estudo requer investimento em que nós vamos fazer isso. Se ainda passar o nosso e se continua o mesmo estudo ou o mesmo que nós precisamos. Presidente de ANBEMI, Florentino Matheus, clarifica processo de negociação Gritter Sunrise. Se ainda é um papel importante, não tem que continuar o processo nem, mas bem precisa ator regulamento no diploma complementar CERA, atua segura Operação Gritter Sunrise e a futuro, Belenau Rodiak. A minha rua foi falha na discussões técnicas que liga para enquadramento legais novos fiscais e tributárias com o governo da Austrália, que não é a segura que no fim de da TINJDUNI, saída, que é o tratado de limitação de fronteiras. E a equipa anteriormente envolve na FATIN, sobre o presidente SESANTE, que existe. E agora, a equipa anteriormente ator a disposição transitória para a GPDN, a diretor da área conjunta de GPDN, a minha ator processos anatômicos, então agora, o processo da Nejo, a equipa na FATIN, a continuar. Significa, a minha liga dúvidas, a tua pipeline, mas temor-leste, em princípio, a gente tem que ator lá enquadramento legais e enquadramento tributários e instrumentos complementares, diplomas complementares a segura cata-cooperação e a futuro da campo greater sanar se ela retém prejudicar o russo e, na ausência de leis associadas a serão. Governo Timor-Leste e o governo Austrália assinam o acordo fronteira marítima e em Nova Iorque e a lorom nem fulano março tinagrin grua a senhora de cingualo nebe assina a russo ex-ministra negocios transeiros australianian Zulia Bishop no ex-ministro adjunto primeiro-ministro Badelemite São Fronteira Timor-Leste Hermené Zildo Pereira Rossasin José Secretário Geral Organizações Nações Unidas ONU António Guterres no presidente Conciliação Celestina Teles e Lugayo de Emen